A torbinha de Rio Novo aí, ó, tô vendo que só tá descendo o craque desse ônibus aí, hein? Vamos ver dentro de quadra aí o que que essa turminha vai arrumar. Carara 10 TV? Carara 10 TV? É, vocês são da onde? Sim, vocês de Rio Novo. Rio Novo? Ah, já jogou? Vamos lá, ó, a turminha toda aí de Rio Novo chegando aqui e a direita pro primeiro circuito futsal. Vamo lá, que daí? Tem mais traque dentro desse ônibus aí? Pode parar esse ônibus. Teve pra lá, ó, tá bom? Aqui a lateral posiciona, ó, a arte da espera pra ter em cima, ó. Ó, perfeito no sabor. Vamo lá? Assim. Me deu um e ovo. Tá bom? Ó, ó. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Helena. Helena, vai ser gol agora, Helena? Vai ser gol? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.